Direto da redação E no Senado Federal, ontem, vamos aqui agora a uma reportagem do Portal Viu. O Senado, especialistas afirmaram que a retomada econômica no pós-pandemia já começou. E eles discutiram o tema na comissão temporária da Covid-19, que foi criada no Senado para debater esse tema. A comissão debateu, discutiu os efeitos econômicos, como a perda de empregos, o fechamento de empresas e também a inflação. Também focou medidas que devem ser tomadas para o país se recuperar dos impactos da pandemia. Vamos aqui conferir as informações da reportagem de Leandro Martins. A retomada da economia afetada pela pandemia do novo coronavírus já está acontecendo. Esta é a avaliação dos especialistas que discutiram o assunto na comissão temporária da Covid-19, no Senado, nesta segunda-feira. Eles debateram os efeitos econômicos, como a perda de empregos, o fechamento de empresas e a inflação, e ainda as medidas que devem ser tomadas para o país se recuperar dos impactos. Henrique Meirelles, ex-ministro da Economia e atual secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, destacou o avanço da vacinação como um fator positivo para a retomada de atividades e a necessidade de reformas. O importante é fazer agora as reformas necessárias para a estabilização e impulso ao crescimento do Brasil, principalmente a reforma tributária. O consultor de orçamentos do Senado Federal, Fernando Boutinho, chamou a atenção para os efeitos diretos da pandemia na educação, na saúde e nos transportes. Além disso, ele lembra que outros fatores afetam a economia, como a dívida dos precatórios e a necessidade de ampliar a oferta de energia por causa da crise hídrica. A gente tem pelo menos dois efeitos que estão afetando brutalmente a curtíssimo prazo. O cenário dos precatórios, que não é simplesmente uma questão de fazer um arranjo contábil para tirar do teto, é uma dívida, e também a necessidade de ampliar a curto prazo a oferta de energia elétrica. Diante desse quadro, segundo Boutinho, o momento exige um programa de recuperação e realocação de verbas. Para ele, o investimento público para 2022 terá de ser revisto, porque os desafios não serão os mesmos do período anterior à pandemia. A votação do relatório final da Comissão Temporária da Covid-19 no Senado está prevista para 25 de outubro. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. A Rádio Nacional em Brasília